Bom dia a todos os ouvintes da rádio, pois é, é isso mesmo, há quase sete décadas o SENAC vem trabalhando com qualificação profissional. E são várias as modalidades, a começar pela FIC, Formação Inicial e Continuada dos Trabalhadores, são cursos de curta duração para aqueles que querem iniciar ou aperfeiçoar alguma técnica, depois o SENAC trabalha com as capacitações, curso por volta de 160 horas, quando a pessoa já recebe uma formação rápida. E depois os cursos técnicos, que são os mais famosos, são várias modalidades. E os cursos técnicos, ele tem um grande diferencial, como nós sabemos, ele acaba ajudando a capacitar as pessoas muito rapidamente e incluí-las na formação, na profissão que ela escolheu. São diversas modalidades, Adão, de cursos técnicos que a unidade oferece, né, desde da qualificação profissional de radialista, locução ou sonoplastia, os cursos tradicionais como administração, segurança do trabalho, enfermagem, né, e outros como estética, massoterapia, podologia, design de interiores, informática, enfim. Há sempre uma opção diferente para cada gosto, para cada necessidade. Há que se destacar também, com toda certeza, a alta taxa de empregabilidade desses cursos, né? Exatamente. Normalmente o nosso aluno está inserido no mercado de trabalho, na sua profissão, né, está feliz, né, e sempre volta para buscar alguma coisa. Quem faz um curso técnico, ele pode depois querer fazer um curso superior, mas não necessariamente. Tem pessoas que desenvolvem as suas competências nos cursos técnicos e trabalham, e são felizes com isso. E nós sabemos que aqui em São Carlos, principalmente, a preocupação em ver a área que está necessitando, em ver o profissional que tem que ser bem qualificado é enorme. É verdade, é verdade, né, nós atuamos aqui, tem um outro prédio na José Bonifácio, nós atuamos também em cidades vizinhas, com parcerias com prefeitura, e além disso, estamos dobrando o nosso potencial. Até o meio do ano, a gente usa a outra parte da nossa ampliação, para dar mais capacitação e atender mais pessoas com qualidade. Nós sabemos também que a formação técnica do profissional é algo de fundamental, e isso o SENAC tem, é a qualidade de ensino e a experiência a ser colocada para esse profissional. Exatamente, porque o SENAC trabalha com modelo de competência, né, quando nós falamos de competência, nós trabalhamos conhecimentos, habilidades e valores, não só a técnica, fundamentalmente a técnica, mas muito importante também, a visão de mundo, visão de homem, tudo isso nos interessa formar o cidadão inteiro, completo. E esta gama de cursos que o SENAC oferece, já estão com as suas inscrições abertas? Alguns títulos estão com inscrições, outros nós começamos, outros iniciaremos no ano que vem, enfim, né, sempre temos inscrições abertas para algumas modalidades, o interessado passa aqui na rua Episcopal número 700, né, ou liga 2107-1055. Mais informações você pode obter através do nosso portal www.sp.senac.br. São Carlos. Jornal DPC Web 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 Jornal DPC Web